Olá pessoal, tudo bem? Muito bem. Olha, tenho certeza que vocês vão adorar essa expedição aqui no Museu da Língua Portuguesa. Ah, com certeza essa nossa visita vai ser muito auspiciosa. A nossa língua é tão prótica e tão prolífera que certamente nós iremos nos divertir a valer. Espera aí, que língua que esse cara está falando? Ele só pode estar me tirando, não é isso? Te tirando. Olha, e nem um sonho eu subtrairia algo de tão bela jovem, pelo contrário. E é melhor a gente ir logo, porque a fila ali está ficando tuba. Então isso aí é uma gíria nova, né? Tuba não é gíria. Tuba é uma palavra de origem indígena. Eu sei porque eu sou descendente do povo Parintintim. Tuba quer dizer cheio, repleto. É como a cidade de Ubatuba, um lugar com muitas canoas. Uba canoas, tuba muitas. A conversa está boa, mas chega de ficar à toa, hein? Ó, se a gente não se apressar, o dia vai acabar. Vamos começar pela exposição temporária? Ela dura seis meses e, no momento, o tema é a obra de Gilberto Freire, sociólogo, antropólogo, escritor brasileiro. O seu livro mais conhecido, Casa Grande e Sem Zala. Mas a sua obra é muito extensa e muito importante. Olha lá dentro! É uma coisa... Mas isso é muito peculiar e inusitado. Peculiar, inusitado e muito instigante. Eu nunca vi uma exposição sobre palavras ser tão interessante. Essa árvore é tão linda, rica como a nossa língua. Colhendo seus frutos, o nosso vocabulário não mingua. Sem falar assim, tudo rimado. Ah, é uma linha divertida. Deixa a vida mais colorida. Se quiser experimentar, aposto que vai gostar. Essa linha do tempo cobre seis mil anos de história humana. Mostrando as origens remotas e indo-europeias de nossa língua. Vocês sabiam que a Grande Galeria é considerada uma das maiores telas de projeção do mundo? São 106 metros de comprimento e 36 projetores para compor essa imagem que vocês estão vendo. Esses tótens a gente chama de palavras cruzadas. Eles mostram as influências das línguas e dos diferentes povos que contribuíram para formar o português falado no Brasil. Africanos, indígenas, europeus... Fiquem à vontade para pesquisar. Aí, tótens. Gostei. Agora vocês vão poder comprovar aquilo que eu estou falando. A gente usa muitas palavras de origem indígena. Por exemplo, as frutas. Pitanga, banana, caju, abacaxi. Os animais. Piranha, araponga, tatu, sucuri... Ampa, que jogo irado! Não, você não precisa ficar irada. É só você ter um pouquinho de paciência que você consegue, ó. Quem disse que eu tô irada? Tô de boa! Esse jogo é mó da hora! Agora fui eu que não entendi. De boa? Da hora? Hora do quê? Hora de nós irmos assistir ao filme lá no auditório. Vamos lá, pessoal. Vamos, vamos, vamos. Deixa que eu levo aqui. Agora nós vamos assistir a um curta-metragem de 10 minutos sobre a nossa língua. Depois, vamos à Praça da Língua, onde vamos curtir uma seleção de prosa e poemas de grandes autores brasileiros. Nossa, sinistro! Achei da hora, hein? Vamos dar mais um rolê, né? Esse lugar mó legal! Sinistro! Da hora! Como diz o grande Franz Kafka, a única coisa que nós temos que respeitar é porque nos une a língua. Mocinha, a Charita me permite que eu anote algumas dessas suas expressões ímpares. Anotar? Beleza! Quem sabe assim a gente começa a se dar melhor, né? Eu também tô gostando de aprender essas palavras novas com você. Expressões ímpares é bem legal! Olha, as palavras do Einstein dizem assim, a mente que se abre pra uma nova ideia jamais voltará até o tamanho original. Este museu é uma estação de trem ativa do século 19 e hoje também abriga um museu de alta tecnologia e contemporânea. Bom, pessoal, gostaria muito de agradecer a visita de vocês e dizendo voltem sempre, ok? Obrigada! Obrigada, hein? Obrigada! E aí Legenda Adriana Zanotto